A gente vai começar agora a se afastar um pouquinho do universo conceitual, abstrato, e começar a se aproximar de um outro universo, que é o universo onde eu tenho um programa, eu tenho uma aplicação, e essa aplicação vai executar alguma coisa. E aí nessa brincadeira vai entrar o SQL, que é o assunto de hoje. Eu fiz, na verdade, uma inversão, certo? Do ponto de vista da caminhada que a gente estava fazendo, certo? Eu saí lá do conceitual, e vim me aproximando do banco de dados, vim me aproximando, me aproximando, e vocês foram esquecendo que eu falei que não entendeu, foram esquecendo, foram esquecendo, né? Mas na medida que eu vou fazer essa caminhada, antes de chegar na aplicação, antes de chegar na linguagem, eu teria que ter dado mais um passo, que seria mostrar para vocês a álgebra. E a álgebra e o cálculo, que é a aula que todo mundo mais gosta, sempre, né? A álgebra é uma coisa que o pessoal disputa, hoje é a aula de álgebra e cálculo, né? Então a aula de álgebra é a base, e o cálculo também, relacionais, são a base para a construção dessa linguagem. Então existe uma visão antes dessa. Mas por que eu inverto? Eu inverto porque eu gosto mais de começar vendo a praxis do negócio, e os níveis de vão que o cidadão também inverte, geralmente. Depois que você usa o negócio, você entende melhor por que o cidadão criou aquela álgebra, aquele cálculo, aquele negócio. E aí vocês vão entender exatamente isso agora, certo? Uma coisa interessante nessa aula, que eu gosto muito dessa aula, é o seguinte. Eu sou apaixonado por linguagens de programação. Linguagens em geral, na verdade, não só programação, porque essa aqui eu não chamaria uma linguagem de programação. Eu sou um cara que eu aprendi não sei quantas, né? Eu sou meio volúvel, né? Assim, eu abandono uma linguagem. Primeiro eu defendo ela com todas as forças, e contra todo mundo, e é a melhor linguagem que existe. Aí depois eu traio ela por outra linguagem, certo? E depois começo a falar mal dela, sabe? Eu sou assim, meio volúvel mesmo. E aí eu fui aprendendo várias linguagens. Eu me lembro uma época que eu defendia basic. Vocês aprenderam basic? Não. Basic para mim era a melhor linguagem que existia, mas também foi a primeira que eu conheci, né? Mas aí começaram a vir outras, que eu comecei a descobrir outras, e eu brigava com todo mundo. Mas aí quando eu aprendi a usar Pascal, aí pense que era um lixo de linguagem, e Pascal era um negócio, né? Aí foi. Aí foi o C, aí foi o Jato, aí foi o Pai. Eu fui fazendo assim mesmo, eu sou assim. Mas infelizmente eu acho que eu não vou para o caixão abraçado com alguma linguagem. Eu sou meio... Mas SQL é uma coisa interessante. Porque SQL... É uma linguagem que eu aprendi e que eu já aprendi coisas novas também. A gente vai ver, por exemplo, em um quantidade de grafos, a gente usa o Cypher, né? Mas por mais velhiscona que ela seja, por mais tempo que ela exista, eu continuo achando ela um grande achado, uma grande concepção, um grande negócio. Foi uma linguagem, ela é diferente do que vocês conhecem. Depois que você usa ela, parece que é óbvio. Ah, mas é claro que tinha que ser assim, é óbvio. Mas é só depois que você viu. Porque para conceber esse negócio, foi uma obra de arte. Ela é uma linguagem excepcional. Até hoje eu gosto dela, mesmo sendo velhona, eu tendo traído ela com outras, de vez em quando, eu não gosto de falar na frente, assim, porque ela fica meio ciúmes. mas ela ainda é uma linguagem excepcional e eu não sei se um dia vão conseguir construir alguma para fazer a tarefa dela melhor do que o que ela faz. Ela é tão boa que até gente que não é de computação aprende a usar SQL e consegue usar de forma produtiva e eficiente. É diferente de ensinar Ah, eu vou ensinar o pessoal a usar a linguagem C. Tá, você pode até ensinar, o cara até aprende a programar, mas nunca na vida dele ele vai desenvolver nada produtivo com C, a não ser brinquedos. Porque nós, programadores, fazemos isso. Nós da área de computação fazemos isso. Mas não os caras que aprendem C numa disciplina e tal. Mas SQL é diferente. SQL é possível ensinar o cara em umas duas, três aulas, mesmo um cara que não seja de computação, certo? E no dia seguinte ele está construindo sentenças que vão dar resultados importantes para ele. Então é uma linguagem impressionante. E é isso que vocês têm que prestar atenção hoje. Como foi que o cidadão conseguiu fazer isso? Então, o nome original dela, hoje SQL quer dizer Structured Query Language. Mas o nome original dela era SQL. Structured English Query Language. Note que o English já era uma tentativa de aproximar o que você estava fazendo do usuário. Eu não estou mais querendo que o cara seja programador, eu quero aproximar do usuário. Ela foi criada na IBM Research, certo? E, na época, a IBM estava implantando um banco de dados relacional, o System R. Certo? E é interessante porque toda a teoria do modelo lógico relacional que eu apresentei para vocês, ela foi criada antes de existir um banco relacional. Não existia. Ele criou toda a teoria, publicou o artigo, não sei o quê, tudo baseado em formalização matemática. Certo? Aí depois, a galera começou a se mobilizar para implementar um banco de dados. O System R da IBM, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, em que eles queriam fazer, pegar as ideias lá e implementar. E aí tinha que ter uma interface. Ah, como é que eu converso com esse banco? Aí eles começaram a criar o SQL. Bom, o SQL passou por padronizações, tá? Ele foi tão popular que aí eles começaram a tentar padronizar o SQL, certo? Não sei se vocês já ouviram falar desses dois comitês, o ANST e o ISO. Se não ouviram, é importante vocês conhecerem porque muita coisa, inclusive na computação, esses caras padronizam. o ANST é um comitê norte-americano, mas que ganha uma força internacional, porque muita coisa nos Estados Unidos ganha força internacional. E o ISO é um comitê internacional mesmo, né? Que faz, assim, ele é mais sediado, eu acho que a maior força dele é na Europa, mas assim, ele tem força internacional e eles fazem basicamente padronizações. Esses dois comitês se juntaram para padronizar o SQL. Então, em 86, a maioria, eu acho que todo mundo nessa sala não tinha nascido ainda, praticamente, né? Em 86, se não tinha nascido, o cara já estava padronizando o SQL. O 1. Aí depois veio o SQL 92, o 99, 2003, 2006, eu acho que tem mais, não sei se tem mais recente, tá? O que a gente vai ver é que os sistemas de hoje, cada um deles é compatível com uma versão dessa aí, tá? Não é, infelizmente, a gente não chegou ainda a uma padronização única, tá? Uma das grandes, grandes sacadas do SQL foi o seguinte, vamos imaginar o cenário, a gente começou falando de banco de dados, aí eu disse assim, tinha um monte de arquivinho, né? E o esquema, ele ficava na aplicação, lembra que eu falei isso lá na primeira aula de banco de dados, né? Então, cada aplicação, ela conhecia como lida com os dados, ela sabe como lida com os dados, certo? Então, isso é pré-banco de dados. Quando a gente entrou no banco de dados, o esquema veio para o banco de dados e surgiu o papel do SGBD, que é o cara que vai fazer a intermediação entre o banco e a aplicação. Surgiu esse camarada. Só que na hora que surgiu esse camarada, eu tenho que ter um jeito de conversar com ele, entendeu? Ah, como é que eu vou falar com esse camarada? E aí, então, os esquemas agora estão aqui, significa que esse cara, ele conhece o esquema, ele conhece o que tem dentro do banco. Note, tudo isso para vocês, hoje, está sendo dado de bandeja. Mas na história da computação, isso levou um tempão para ser desenvolvido. Porque na hora que o cara pensa, ah, eu quero fazer uma linguagem, eu tenho que pensar, eu vou fazer uma linguagem para aquele cara de cima conversar com o SGBD, mas o SGBD já conhece o esquema. Então, tem muita coisa que eu posso simplificar, melhorar nessa linguagem, já que o SGBD, ele pode ser mais esperto, já que ele conhece o esquema. Certo? Então, não sei porquê, eu sempre falo esse exemplo, mas o SQL, ele vai ter ali entre a aplicação e o SGBD. Certo? Eu não sei onde está esse slide, tinha que ter esse slide em algum lugar. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. É, tem umas coisas faltando aqui, hein? Espera aí. Deixa eu abrir um outro carinha aqui. Porque tem uns pedaços que eu acho que eu esqueço. Eu tenho tantos slides nessa vida, tantos slides, tantos slides, que eu vou esquecendo os slides que eu tenho, sim. Eu preciso fazer um SGBD de slides. Eu vou esquecendo, sério. Você sabe que eu preparei uma palestra inteira e hoje de manhã eu descobri que eu já tinha feito a mesma coisa? Tem coisa da idade também e tal, mas isso ainda está sendo gravado aqui no YouTube e a gente não vai comentar esses detalhes. mas, cara, eu não sei mais o que eu já fiz nessa vida, de tantos slides que eu tenho. Mas eu acho que eu tenho o que eu quero nesse outro slide aqui de álgebra. Sabia, né? Vocês queriam álgebra mesmo, né? Eu não ia falar sobre álgebra hoje. Mas então, isso, isso aqui, está faltando. Bom, então, para poder, o que é essa linguagem? O que é o SQL? Ela é chamada linguagem, a gente poderia usar a chamada linguagem de query, se a gente fosse falar em inglês, query, né? Não sei a pronúncia, eu acho que é query. Mas, como é em português? Em português, às vezes a gente traduz como consulta, né? Mas eu não gosto muito da tradução, porque talvez a gente pudesse falar de recuperação, talvez. Mas mesmo essa tradução não é das que eu gosto mais, porque as linguagens que a gente chama de query, são linguagens que a gente usa para manipular e recuperar dados. Não é só para recuperar, é para manipular e recuperar. Certo? A gente, essas linguagens, elas têm uma fundamentação formal que eu vou mostrar só na próxima aula e a gente vai ver, eu vou falar isso para vocês mais para frente, que elas, a gente consegue, ela não só é simples de usar, mas eu crie consigo pela forma como ela é construída, fazer umas otimizações mágicas no que a linguagem faz. Certo? Aí, por que eu pedi para vocês criarem uma linguagem? Vocês estão acostumados, desde o início do curso, a fazer programas, certo? E quando vocês fazem programas e eu digo para vocês, criem uma linguagem, a primeira coisa que o cara pensa é, ah, eu vou fazer uma coisa parecida com o que eu conheço, que é uma linguagem de programação, tá certo? Mas não é essa a ideia de uma linguagem de query. Ela não se parece, não se parece com uma linguagem de programação. Bom, tem algumas diferenças entre essas linguagens e linguagens de programação. Primeira coisa é, a gente não espera que elas sejam Turing completas. Quem é que vai me dizer o que é Turing completo? Deixa eu ver se eu tenho essa definição aqui. Quem é que vai me dizer o que é Turing? Ah, foi errado, né? Vamos lá. Quem vai me dizer o que é Turing completo? Tu com a camisa com prédios desenhados? Essa. Como é teu nome? Klaus. Klaus? Não? É porque vocês não estudaram linguagens formais ainda, né? Nem estudaram, não está na grade de língua. Não? Ninguém sabe dizer, nem assim, de curiosidade, que estudou, não? Uma linguagem que implementa uma máquina de Turing? É uma linguagem, não é que ela implementa, mas você chegou perto. Como é teu nome? Júlio. Júlio. Você chegou perto. Ela não é que implementa, mas ela tem um poder de expressão equivalente a uma máquina de Turing. Agora aí vem a pergunta o que é uma máquina de Turing. Tudo bem. Como você respondeu essa parte, eu vou perguntar para a outra. Então você quer responder o que é uma máquina de Turing. O que é uma máquina de Turing? É um modelo computacional. É um modelo computacional? De quê? É um modelo de um computador. Para fazer um computador? É. E, sei lá, é basicamente uma máquina de dados lá. Isso. E? Uma fita infinita. Aham. E... Lucas, não é isso? É. É. Você conhece a máquina de Turing. Isso. É uma máquina. Mas ela nunca foi criada para ser implementada, para virar um computador. Ela nunca foi. Ela pode ser um modelo computacional se você imaginar computar como uma tarefa. Eu computo alguma coisa. Mas nunca foi criada para virar um computador. Certo? Tá? Inclusive, quem foi que assistiu aqui o filme de Alan Turing? A maioria, né? Você viu que eles falaram da máquina de Turing no final do filme? Não tem nada a ver com aquilo que ele fez. Nada. Certo? Então, aqui, foi Alan Turing que fez, que criou o conceito de máquina de Turing. Mas aquela máquina que ele criou é uma outra coisa. Certo? Ele criou aquela máquina. Ali, sim, era um projeto de um computador, o Colossus, etc. Aquilo que vocês viram. Aquilo aconteceu. Mas a máquina de Turing é uma outra coisa que ele criou. é porque no fim do filme o cara fala assim, ah, não sei o que, é a máquina de Turing. Eu não lembro o que ele falou, que na minha opinião foi uma bobagem. Porque no fundo, a máquina de Turing não é aquilo. A máquina de Turing é um modelo abstrato. Certo? Que foi criado, matemático, formal, que foi criado. Tá certo? E vocês estudam isso em linguagens formais. Tá certo? E essa máquina, ela, digamos assim, ela processa coisas como um computador processa coisas. Mas por que ela não é um modelo para um computador? Porque do ponto de vista prático, funcional, né, seria lento, seria impossível em alguns aspectos de implementar, porque ela tem uma fita infinita, não tem como fazer isso, não é eficiente. Ela só foi criada para tentar provar até que ponto, até que extensão eu consigo criar uma linguagem e consigo, através dessa linguagem, através da definição de um modelo abstrato de uma máquina, definir o que que pode ser computável. Tá? Tanto que a máquina de Turing é considerada uma espécie de fronteira. Tem problemas que não são considerados computáveis. O que que é um problema computável? Você não consegue fazer um computador, não consegue modelá-lo e não consegue resolvê-lo com um programa de computador ou programando um computador para isso, certo? E tem alguns que são. Então, o limite é a máquina de Turing, certo? Não se conseguiu criar nada que consiga fazer do ponto de vista de computação mais do que a máquina de Turing consegue, não se conseguiu, certo? Então, a gente diz que uma linguagem é Turing completa quando ela consegue fazer tudo que a máquina de Turing consegue. Ah, mas então por que que você não fala em linguagem C que você fica falando de máquina de Turing, né? Porque a linguagem C é Turing completa, certo? Eu não falo de linguagem C porque, na verdade, a máquina de Turing é uma coisa bem simples, ela é bem simples e ela é formalmente definida, tem um modelo formal matemático definido por Turing, certo? Quando eu digo que uma linguagem não se espera que ela seja Turing completa, significa que eu estou imaginando que eu estou criando uma linguagem que não é para resolver todo tipo de problema, vai ter coisa que essa linguagem não vai resolver. É diferente, por exemplo, do C. O C, se eu chegar para você e disser, tal problema é no computador, vai ter um jeito de você fazer isso em si, certo? Mas não em SQL, por exemplo, SQL não serve para resolver todos os problemas, ela é especializada, ela vai resolver um conjunto de problemas e não vai resolver outros, tá certo? Oi? Se eu tiver um termo específico, tipo Turing incompleta, Turing incompleta, seria interessante, né? Geralmente, a gente chama linguagem de domínio, tá? A gente chama uma linguagem de domínio, tá? Surgiram outros termos no passado que eu não sei se dá para mapear de uma forma muito simples hoje, por exemplo, tinha o conceito de linguagem de quarta geração, né? Então, surgiram linguagens de quarta geração que era uma linguagem de mais alto nível e especializada num certo domínio como o Turing de dados, tá certo? Mas eu não acho que esse conceito se aplique exatamente ao SQL. As linguagens de quarta geração que eu mexi naquela época, elas eram especializadas em bons dados, mas elas também eram Turing completas, tá? Como, por exemplo, alguém já deve ter programado em Debase ou em Clipper, ela era uma linguagem de quarta geração. Eu não sei se dá para chamar de linguagem de quarta geração. Mas eu diria para você que ele gosta de domínio ou alguma coisa assim. Não sei se tem mais algum termo muito específico. Ela não foi pensada... Para que ela foi pensada? Ela foi pensada para acessar dados. Mas ela não foi pensada, por exemplo, para fazer conta complexa, cálculo, não foi pensada para isso. Porque não é esse o propósito dela, tá? Ela foi pensada, então, para acessar de forma simples e suficiente e extensos conjuntos de dados. Basicamente. deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais que eu queira. Não. Aqui agora a gente foi para a álgebra. Álgebra já. Tchau, álgebra. Obrigado pela sua contribuição. Ah, vocês estão felizes, hein? Bom. Para entender agora o SQL, a gente vai agora começar com um caso prático. A gente vai trazer um problema e a gente vai começar a entender o SQL e eu vou mostrar para vocês como esse treco é poderoso. Certo? Eu vou usar aqui, nesse problema, um caso prático chamado dos táxis. Certo? Inclusive, aqui é um... Acaba sendo uma homenagem a um professor chamado Giovanni, que faleceu recentemente, inclusive. Ele foi professor aqui do Instituto de Computação. Ele foi meu professor de banco de dados, inclusive. E na época ele tinha esse caso dos táxis, que eu pedi depois para ele para poder usar. Ele permitiu que eu usasse. Em que ele sempre trabalhava na sala com esse caso dos táxis. E eu comecei a fazer algumas coisas interessantes com eles e comecei a usar. Então, esse caso dos táxis é um caso que ele trabalhou há muitos anos e que cria vários problemas interessantes. Então, vamos começar nesse problema pensando o seguinte. Eu tenho um cliente, certo? Bom, aqui está uma anotação que o Giovanni usava mais. Também é uma outra anotação do Entidade de Relacionamento que eu estou vendo que eu vou ter que atualizar esse slide. Ah, para quem chegou depois, todos os meus slides anteriores, lembra que na aula passada tinha um monte que estava com problema de cardinalidade, estava umas coisas erradas. Eu corrigi todos e fiz o upload no site já com as correções. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, depois lá já fiz os devidos ajustes. a maioria desses slides também eu corrigi, só que esse aqui eu não reparei. Quer dizer, não é que eu tenho que corrigir, é que aqui é uma anotação diferente. Tudo bem, serve como exemplo para você ver que existe também essa anotação, certo? Não é, não é, quer dizer, depende do livro, depende do autor, é uma anotação que eu não tenho mais encontrado muito. É por isso que eu não adoto ela. Mas vocês estão vendo? Os atributos ficam todos dentro de um balão só e você pode botar um para ele desse jeito ligado na relação. Mas a gente vai refazer ela da forma que eu tenho usado. Mas isso aqui basicamente está dizendo que eu tenho clientes e eu tenho táxis. E que um cliente pode fazer corrida com vários táxis e que um táxi pode fazer corrida com vários clientes. Mas além disso, eu tenho o cliente ele pode se especializar em cliente particular, certo? E cliente empresa, certo? Sendo que o cliente particular eu vou ter, eu vou identificá-lo pelo CPF e o cliente empresa eu vou identificá-lo pelo CGC. E eu vou tomar uma decisão aqui, lembra que o mapeamento que a gente viu na aula passada, né? O mapeamento pode acontecer de várias maneiras. Eu vou mostrar que a minha decisão de mapeamento vai ser representar apenas os herdeiros. Porque essa relação eu não escrevi aqui, mas ela é total. O que quer dizer que isso é total? Todos os clientes ou se é um particular ou se é um empresa, não é? Então não tem nenhum cliente que é cliente em geral que não é particular empresa. E ela é exclusiva. O que quer dizer ser exclusiva? ou um ou outro. Ninguém é os dois simultaneamente, tá? É, isso aí é simplesmente a herança. Isa, é um. Então não é... O senhor, ali na legenda está falando que não é exclusiva, né? Não, tá. Cadê? O cliente pode pertencer a ambas especificações. Ixi, então eu me enganei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, é verdade. Mas eu não sei como fazer isso do jeito que eu modelei. Então teoricamente eu acho que do jeito que eu modelei não dá. Eu vou mostrar como eu modelei e a gente vai discutir isso. Ah não, é porque eu tenho um CRIID, é verdade. Eu criei um CRIID. Pode pertencer a ambas. É, então não é exclusiva, é compartilhada. Sem razão. Tá vendo? Só ninguém lê o texto que está escrito, né? É porque tem muito texto na verdade. Eu tenho que mudar esse slide. Então aqui está a forma como eu modelei. eu criei duas tabelas, certo? Tá? Eu mapei para duas tabelas, então eu não criei a tabela da superclasse. E eu, então fiz o CRIID, o nome, ou o CPF ou CGC. Se o cara aparece nas duas tabelas, ah agora eu entendi porque eu fiz compartilhada. Porque vai ter um problema aqui que eu vou precisar dela. Se o cara é o mesmo, então ele tem o mesmo CRIID. Você está vendo? As Druval. As Druval está nos dois. Está certo? As Druval está em todos os meus exemplos. Ele é um cara que vale a pena. Então as Druval, quem mais? Só as Druval, né? E Kinkas. As Druval e Kinkas estão nos dois. Está certo? Eu não comentei uma coisa sobre este mapeamento na aula passada. Eu falei sobre mapeamento de herança já e eu disse que essa é uma das possibilidades. Não ter uma tabela compartilhada entre os dois. Certo? Esse mapeamento ele tem um problema se você adotar ele. Qual pode ser o problema? Qual seria o problema de eu não ter uma tabela superior chamada cliente e essas duas tabelas só acrescentarem atributos? Qual é o problema disso? consultar as duas tabelas ou ter cliente. Mas no fundo isso aí não vai ser resolvido se eu criasse três que se eu criasse três ia ser pior ainda, né? No caso se eu criasse três iam ser três tabelas para consultar ou eu ia ter cliente nas três tabelas. Então não é a questão de número de tabelas. Tem outro problema mais complexo. Qual é? Isso aí no espaço? Hã? Desperdiçar espaço? Desperdiçar espaço também não sei se seria uma justificativa a não ser que eu tivesse mais atributos. Porque se eu tivesse mais atributos você tem razão. Porque eu ia repetir os atributos todos nas duas e você tem razão. Mas desse tamanho aí não tem tanta diferença porque eu ia ter que criar uma terceira tabela chave estrangeira chave primária no final eu acho que eu ia até ocupar mais espaço do que isso aí. O que mais? Mas tem uma razão que é a pior de todas é a mais terrível e que a gente lá na frente vai tratar mais ela com mais detalhes. Mas qual é o problema maior aí? O problema maior é o sistema redundância. Você está vendo que eu tive que repetir o nome as drubas nas duas? Não é? E isso é um problema pelo seguinte e se as drubas tivessem escrito diferente em uma das duas? Porque o código é o mesmo então eu estou falando da mesma pessoa. Certo? E se as drubas tivessem escrito diferente? Eu teria uma inconsistência. Por exemplo um caso clássico Ah, eu tenho um sistema que atualiza o cadastro mas se atualiza em uma das duas tabelas se não atualiza na outra. Aí depois eu não sei nem qual é a mais atual. Certo? Então redundância é um inferno. Certo? A gente vai falar várias vezes sobre redundância aqui e eu vou falar de vários problemas sobre redundância. É um dos maiores problemas de banco de dados. É quando você repete o negócio. Às vezes a gente precisa repetir. Certo? Tem várias razões para repetir. Pode ser performance porque eu quero que você seja mais rápida. Pode ser porque eu quero que fique mais simples. Certo? Tem várias razões para repetir. Mas causa vários problemas. Certo? E um dos problemas poderia ser visto aqui. Eu poderia ter um problema de ter dados diferentes entre um e o outro. E eu poderia ter se tivesse muitos dados como é teu nome mesmo? Falou ali? Jean. Jean. Como Jean falou se eu tivesse muitos dados eu poderia ter problema de desperdiçar espaço porque eu ia estar repetindo o mesmo dado nas duas tabelas. Mas nesse problema eu tomei essa decisão e vocês vão ter que achar que é a melhor do mundo porque eu sou professor da disciplina e eu falo sempre coisas certas. Não, é brincadeira. Eu tomei essa decisão porque eu vou precisar para os exemplos que eu vou criar. Não necessariamente porque ela é a melhor decisão. Então aí eu tenho um táxi. certo? Então essa é uma tabela aqui de cadastro de táxi. Certo? Eu vou gravar a marca, modelo, onde, fabricação e vocês... Eu tenho um relacionamento de N para N e vocês devem lembrar que a gente viu na aula passada que o relacionamento de N para N só pode ser criado só pode ser criado uma tabela intermediária não é? Não tem outra solução de mapeamento ligando as chaves tendo como chaves estrangeiras as chaves primárias das duas outras tabelas. Tá certo? e a data em que foi feita. Aqui a gente tem uma discussão que a gente já fez na aula passada. Eu coloquei os três campos como chave primária. Por que eu fiz isso aqui? Porque uma pessoa pode pegar o mesmo táxi em datas diferentes. Porque uma pessoa pode pegar o mesmo táxi em dois dias diferentes. Tá certo? Não vai poder pegar o mesmo táxi duas vezes no mesmo dia. Mas nem tudo é perfeito nesse mundo. Tá certo? Entendendo tudo isso agora a gente vai começar a brincar. Então pra gente começar a brincar eu vou usar duas ferramentas aqui. Agora as vezes vai gastar, né? Bom a primeira ferramenta se chama MySQL. O que é MySQL? MySQL é um SGBD relacional. Então os SGBDs tem vários sabores de SGBD relacional. Existe Oracle, existe MySQL, existe Postgres. e eu vou mostrar mais de um até aqui. Existe, por exemplo, uns novos que eu também vou mostrar que se chamam Embedded. Que são pequenos e criados pra você acoplar na sua aplicação. É porque hoje em dia as nossas máquinas tem tanta memória e tanto poder de processamento que já dá pra pegar o SGBD inteiro e criar uma biblioteca Java por exemplo e você acopla a sua aplicação e ele já vai junto. Você não precisa instalar não precisa fazer nada. E isso é sensacional é até meio mágico, né? Mas dá. Então, por exemplo eu vou mostrar pra vocês tem um por exemplo o Cloudscape é um exemplo de banco de dados Embedded e tem outros que funcionam. Mas hoje a gente vai os dois mais famosos que são open source são free são o MySQL e o Postgres tá? São os dois mais famosos. Eu adotei o MySQL tem algumas razões mas eu gosto também do Postgres tá? Mas eu adotei o MySQL até por um por causa de uma ferramental que ele tem que eu gosto muito. E você instala ele na sua máquina você pode instalar um desktop certo? Eu prefiro quando você instala ele pergunta pra você se você quer que o serviço do SGBD seja ativado cada vez que você dá o boot na máquina tá? Eu não faço isso eu peço pra ele não fazer isso por duas razões a razão número um é que é uma questão de segurança fica um serviço rodando na minha máquina que recebe consultas SQL e acessa um banco né? Eu não gosto de um treco desse rodando na minha máquina questão de segurança mas tem uma segunda razão que é é a questão de performance a máquina já o Windows já tem aquela história todo aquele tempo pra fazer o boot aí se eu ainda botar um treco pra carregar no boot então ele eu entrei na tela de serviços do Windows todo mundo deve conhecer essa tela e ele não tá rodando o SGBD porque ou tá não não ué tá em execução vai como problema hein é estranho né ele tá em execução é ele tá em execução eu falei tudo mas se deve entrar manual ele não deveria ativar sozinho não eu acho que essa máquina tá começando a a pensar por si por si mesmo né é isso é um problema aí agora eu vou chamar o MySQL ele vem com um monte de coisa um monte de firula e eu gosto desse MySQL Workbench isso é uma das razões porque eu uso ele em aula né o MySQL Workbench é uma interface fofinha pra você é facilitar a sua interação com o banco de dados certo ele dá uma uma facilitada ó como é bonita né toda cheia de de pra que isso e bom aí o que que acontece o SGBD ele fica rodando como um serviço certo e isso é um padrão que os SGBDs tem adotado menos os que são chamados embutidos ou embedded que eu vou explicar mais pra frente mas os SGBDs ele fica assim como um serviço na web então vocês devem estar acostumados com a ideia de serviço você tem uma porta e ele usa o protocolo HTTP não mas ele usa o TCP vamos dizer assim ele tem uma porta e você chama ele através dessa porta por quê? porque ele já foi preparado pra você rodar na rede a arquitetura geral é que você tem um SGBD em algum lugar né e que você usa a rede pra fazer solicitação ao SGBD e ele te devolve né é o que a gente chama de arquitetura de duas camadas você tem o cliente no lugar aí esse cara vai lá faz uma solicitação o banco de dados faz a consulta e devolve pro cliente o resultado por isso que quando você instala o MySQL ele já vem assim mesmo que seja pra rodar local na sua máquina pra padronizar o esquema eles fizeram assim mesmo na sua máquina local ele funciona como um serviço e você usa a porta dele pra acessar tá certo? bom aí agora no meu cliente eu vou conectar nesse banco de dados o meu eu já a primeira vez que você conecta ele pergunta os dados pra você né a senha do root não sei o que se quiser e a porta que você vai acessar é muito fácil o seguinte se você instalar o MySQL dando yes pra tudo e tudo como default menos a parte de start o serviço automático tá? ele vai usar uma porta default que eu acho que é essa 3306 e aí na hora de conectar ele também sugere a porta default aí é tudo fácil não tem muito segredo aí eu vou conectar aqui na porta default ele tá conectando no SBBD tá? e aí ele tem aqui o meu cliente ele inclusive lembra a última coisa que eu fiz eles estão ficando cada vez mais espertos né? bom é... deixa eu desconectar esse cara aqui então aí ele abre essa tela aqui como é que eu fecho? ah não eu tenho que transformar outro em default bom então aqui eu tenho bancos de dados tá vendo? na verdade quer dizer não é bancos de dados é assim na lógica do SQL funciona assim você tem ou bancos de dados grudão né? e aí você dentro do banco de dados tem o que eles chamam de esquemas tá? esquemas é como se fossem sub-bancos de dados dentro do banco de dados maior tá? são sub-conjuntos ali do banco de dados eu não gosto muito da palavra esquema eu tô usando a nomenclatura do SQL porque na verdade não é só o esquema que vai tá lá vai tá os dados vai tá tudo mas aí eles são caras dentro do banco de dados maior tá certo? e você tem um comando agora a gente vai começar a falar de SQL você tem um comando chamado create schema né? que esse comando create schema essa parte do Java depois se der tempo eu comento tá? mas por enquanto não não considera o Java então pega só a parte de cima você tem o create schema que é como você cria um banco dentro do banco maior tá? você pode vir aqui nessa brincadeira aqui você tem o que a gente chama de console o console você escreve comandos SQL e executa na hora certo? por exemplo pode chegar aqui e dar um create schema vocês estão conseguindo ler? deixa eu ver se ele aumenta um pouquinho não ele não aumenta ele não serve pra seguida olha que legal não é legal isso? aí você dá criar um esquema aí você dá o nome do esquema que você quer por exemplo MC nome sem graça né? 500 536 2015 por exemplo pode ser o nome de um esquema e aí você bota um ponto e vírgula pra encerrar aí ele não pode usar o tracinho? pode por que ele tá cheando? ele tá dando alguma ó ele já vai tá ficando muito fácil esse negócio né? ele já vai se meter na sua vida eu não sei por que ele tá se metendo na minha vida ele tá dizendo aqui que tem alguma coisa errada mas eu não sei o que é deixa eu dar um play se você clicar nesse raio é chuba aí ele executa tá? ah you have um erro em SQL pois não mas qual é o erro? deixa eu ver se ele fala aqui ah oi? ah mas aqui tem um que tem ó tá vendo? ah é que eu acho que eu tenho que botar um escape eu tenho que botar um negócio né? vamos botar um subscrito né? vamos parar de provocar ele aí agora aí ele criou tá vendo? aí você diz mas cadê o esquema? aham você tem que dar um refresh aqui ó aham aí ele aparece lá tá vendo? aqui do lado tá aí você pode pedir para o seu console para os comandos que eu vou dar a partir de agora mandar para esse cara tá certo? sabe que ele não está em negrito né? aí se você der um duplo clique aqui ele fica negrito tá? quer dizer que a partir de agora os comandos SQL que eu escrever ele manda para esse subban né? esse esquema esse subban ok? ok então eu fiz a primeira eu fiz a primeira coisa que foi criar o que ele chama de um esquema que eu não gosto muito mas é criar uma espécie de subbanco tá? bom dentro do do subbanco ele pode criar a tabela ok? então agora eu vou dar um modo preguiçoso certo? eu vou fazer o seguinte eu já tenho aqui no Eclipse e vocês depois podem seguir a minha a minha linha do Zé Perguiça e eu já tenho todos esses exemplos lembra que eu botei um link na minha página da disciplina do Java to Learn né? tudo que eu vou mostrar aqui agora está lá então você pode quando chegar em casa porque eu sei que vocês vão chegar em casa e vão querer passar o resto da semana e o fim de semana com o SQL né? e se fosse 7 de setembro 7 de setembro com o SQL não é assim? geralmente é assim né? é ô ilusão e vocês podem baixar do Java to Learn e por que deu erro? ah não ele só está dizendo que vai dar um update no Workspace é porque eu agora estou não peraí esse é o Luna de novo o Luna o Luna fica se metendo na minha vida eu quero o Mars cara o que o Luna está fazendo aí? quem foi que chamou o Luna? toda vez é essa brincadeira o Luna entrando não quero mais você você já foi aí está vendo como eu sou volúvel? eu já mudei para outro ponto de idade não quero mais saber dele mas por que o Mars não está aparecendo aqui? ó esse aqui é Luna engraçado eu tinha configurado para aparecer o Mars ah vamos lá vamos por aqui vai não quero mais saber de Luna é Mars o negócio agora é Mars eclipse Mars é bem que eu achei estranho pronto Mars aí ela ok a Luna fez o Workspace voltar para trás agora o Mars vai fazer o Workspace para frente de novo miserável bom Mars ele teve que mudar a carona dele a lista de quem está sem equipe olha não eu não vou falar isso peraí deixa eu parar o vídeo aqui tem razão senão vai sair na internet ok continuando aqui está o Java to learn cadê ele? alguém está vendo ele? ah está aqui Java to learn aí no Java to learn eu falei para vocês eu ainda quero mudar ele de casa mas por enquanto está aqui dentro do PT aqui tem uma pasta chamada BD aqui tem tudo de banco de dados inclusive as coisas que não são Java é por isso que eu quero mudar ele de casa porque agora não tem mais só Java nele tem um monte de coisa aliás a maioria nem sei se é Java está certo? mas por exemplo a parte de básico é coisas que a gente vai ver na aula de hoje certo? então algumas coisas básicas são a parte de modelo certo? por exemplo ué cadê os táxis? táxi devia estar aqui ah está aqui o táxi desculpa é o 2 o 2 é táxi tem umas coisas que ainda precisa arrumar então aqui tem várias coisas que eu vou mostrar hoje por exemplo o Create Table certo? então o que é o Create Table? presta atenção o Create Table é um comando que é feito para você criar uma tabela é autoexplicativo né? então você tem Create Table aí você diz o nome da tabela aí você vai botar entre parênteses presta atenção o campo que você quer o tipo dele certo? nessa anotação que eu estou usando é toda vez que eu usar colchete tá? eu estou dizendo que é alguma coisa opcional certo? e toda vez que eu usar um Or que é uma barra vertical quer dizer um ou outro certo? então opcionalmente você pode dizer que o campo é aceita nulo ou não aceita nulo certo? o Default é aceitar nulo então é você pode mesmo assim colocar por você pode colocar por questão de documentação mas se você quiser obrigar que não aceite nulo você tem que colocar not null certo? e tem outras restrições que a gente vai aprender aqui eu vou mostrar mais algumas coisas por exemplo tem uma chamada Unique você pode dizer que o campo não pode ter repetição certo? e no final da lista depois que você escreveu a lista de campos toda você escreve uma cláusula chamada Primary Key e você vai dizer quem é a chave primária na verdade a chave primária pode ser uma lista de campos porque as vezes tem mais de um campo que compõe a chave primária aí você vai dar a lista de campos que compõem a chave primária certo? então vamos ver isso aqui no ambiente então o primeiro exemplo é a criação da tabela de táxi certo? aqui está ela deixa eu ver aumentar aqui não não então aqui na tabela de táxi eu vou aqui para o console eu coloquei ela aqui então nós aqui tem Create Table Taxi o campo placa Varchar não sei se eu coloquei os tipos aqui eu acho que não deixa eu ver se eu coloquei os tipos vai para a próxima tela miserável ah eu acho que ele quer que eu vá nessa grandona aqui ah tem um monte de coisa aqui que eu não lembrava aqui está até melhor assim mas bem colocado está vendo? aqui é a tabela de táxi e aqui é a tabela de clientes deixa eu ver se tem alguma coisa de tipo aqui não, não tem não tem então eu vou falar na garganta mesmo Varchar é o que a gente conhece como string está certo? que é aquela história que cada um gosta de botar um nome diferente tá pra vocês terem que gastar mais tempo aprendendo as coisas então Varchar é string tá e aqui é o tamanho entre parênteses é o tamanho máximo ok que o string pode ocupar tudo bem? vocês estão vendo que tem três campos aí que eu coloquei not null porque ele não vai aceitar nulo aí você tem integer que é o inteiro você tem real pra você botar número de reais e assim por diante depois vocês podem ver a tabela de tipos lá e aí aqui eu estou dizendo primary key tá vendo? placa estou dizendo que a placa é a chave primária do tais você pode não declarar a chave primária? é, por isso que eu não você pode não declarar a chave primária? eu nunca tentei por que vocês vão fazer essas perguntas difíceis? é todos que tem not null e ele não tem parece que ele precisava quem? a placa? não, a chave primária ah, não, não mas a chave primária está lá em cima a placa está declarada lá em cima a placa está ali tá vendo? placa, not null aí eu só repito dizendo desses campos o que eu escolhi para a chave primária eu não estou criando a chave desses campos o que eu escolhi para a chave primária é só a placa e se fosse mais um campo para a chave primária vírgula vírgula você bota o primeiro vírgula o segundo vírgula o terceiro o que você ia perguntar Cláudio? você pode não declarar não declarar você já está querendo tumultuar, né velho? aí você está tumultuando eu não sei a gente pode testar depois para ver se ele reclama certo? mas eu não sei mas também não há nenhuma razão para você não declarar porque você se precisa então porque você não declararia tipo certo? aqui eu criei o cliente está vendo? e aí a chave primária é o cliente certo? e aqui tem outros exemplos que eu vou mostrar para vocês no eclipse certo? então vamos criar a tabela taxi então eu botei aqui no ambiente já aí você dá um play né? você dá um raiozinho tchaná aí ele diz que foi criado não é legal esse ambiente? eu gosto muito dele aí se você der um refresh aqui em tables está vendo? tables ele mostra a taxi olha não é legal? e aí se você clicar aqui na tabela taxi olha ele tem colunas índices chaves estrangeiras nossa que legal colunas aí ele mostra as colunas se você clicar na coluna eu não sei o que ele faz nada só copia lá em cima não isso não foi muito criativo bom então você consegue ver se ele criou tudo certo do jeito que você queria olha aonde? aqui? ah ah é uma boa pergunta como é teu nome é um? Caio Gabriel Gabriel olha só é por que que eu escrevi ali com letra maiúscula aqui saiu com minúscula o SQL ele não é case sensitive ele não é tá então ele não é que nem Java não é que nem C ele não é case sensitive então você faz do jeito que você quiser tá tudo em maiúscula tudo em minúscula blá 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 certo ponto ok aí sei lá o ambiente decidiu que ele quer mostrar em minúscula tá aí ele mostra certo tudo bem então aqui é a tabela cliente aquela mesma que eu mostrei pra vocês ó e eu vou criar a tabela cliente aqui então comando criou a tabela cliente pronto agora eu tenho duas tabelas aqui lembrem-se de dar o refresh se vocês quiserem ver refletido aqui né o que você fez pronto agora vamos falar de chave estrangeira ah ah ele botou maiúscula no nome do campo ah é ah ele gosta de zoar bom é chave estrangeira então se eu tenho um campo que referencia um campo de uma outra tabela é é é importante vocês criarem a chave estrangeira você dizer pro banco de dados que é uma chave estrangeira por que que é importante preste atenção é importante porque primeiro o banco de dados vai garantir a integridade referencial lembram que eu falei de integridade referencial ou seja o banco de dados não vai deixar que esse campo tem uma chave em que não exista uma chave primária no outro ele não deixa tá certo e ele faz mais coisas pra vocês ele faz assim ó você diz chave estrangeira é foreign key e você diz a lista de campos que vão ser chave estrangeira do mesmo jeito você fez a chave primária né entre é entre vírus aí você dá references você manda referenciar e você diz a tabela que ela referencia a chave primária geralmente referencia ou a chave estrangeira geralmente referencia a chave primária mas em alguns casos excepcionais ela vai referenciar uma outra chave e aí você tem que dizer qual é aqui se ela referenciar outra chave que não seja a primária bom mas ela faz mais uma coisa pra você interessante que é o seguinte ele vai ter que garantir consistência entre os dois tá mas vai ter casos em que eu vou mexer na tabela que tá sendo apontada por exemplo eu tenho uma chave estrangeira pra um campo na outra tabela mas o cara foi lá e quer apagar aquele campo isso vai causar uma inconsistência na minha tabela concorda? porque aí eu vou passar a apontar pro cara que não existe mais ele existia quando eu criei mas aí o cara foi lá e apagou o banco de dados tem que cuidar pra que isso continue consistente aí eu vou dizer pro banco de dados o que que eu quero que ele faça se o cara tentar apagar certo? então ou se ele tentar atualizar então on delete é se o cara tentar apagar mas note isso você tem que ficar bem importante sem entender porque tem gente que faz confusão não é na tabela que eu estou definindo aqui não é na tabela que eu aponto certo? porque na tabela que eu estou definindo não tem problema nenhum eu posso apagar o registro com a chave estrangeira não tem inconsistência eu apaguei ele deixou de existir um registro que aponta pra lá mas não cria inconsistência nenhuma o que cria inconsistência é se você apagar na fonte lá certo? então o on delete ou on update não é nesta tabela é on delete ou update na tabela de lá certo? onde eu estou apontando se na tabela que eu estou apontando o cara apagar a chave primária que um certo registro aponta o que que eu faço? esse é o on delete se na tabela que eu aponto o cara modificar a chave primária mudar o campo de chave primária que eu aponto o que que eu faço? certo? aí tem as seguintes opções no action no action significa que ele não vai deixar o cara fazer o cara tenta mas ele não vai conseguir o banco de dados vai impedir certo? o ponto essa é a opção padrão se você não disser ele vai usar isso como padrão ele não deixa fazer e pronto certo? aí o cara vai ser obrigado a primeiro apagar a chave estrangeira certo? primeiro ele tem que apagar o registro da chave estrangeira para depois poder apagar o registro de chave primária cascade pelo amor de Deus toma cuidado porque essa opção ela é muito muito arriscar cascade quer dizer se ele apagou lá apaga aqui certo? e todos né? tem 10 registros que apontam para uma chave primária lá eu apaguei o registro da chave primária ele vai cascatear a operação e vai apagar todo mundo aqui que aponta para aquela chave certo? mas cuidado porque tem um efeito cascata mesmo em 2, 3 níveis você pode apagar tudo parou de funcionar o banco quem foi que fez isso? foi o estagiário que escreveu cascade não é é pode ser um banco de dados que pode ter versões assim você pode fazer um versionamento de banco de dados para ter que implementar um angu assim pode a gente vai a gente vai estudar na verdade o que você está querendo é é tratar do banco de dados de uma forma diferente de versionamento existe banco de dados versionado certo? mas banco de dados versionado é mais complexo o que você quer fazer a gente vai resolver por um negócio chamado log que ele registra tudo o que ele fez e ele é capaz de desfazer por causa disso ah, então ele não ele não desperdiça os dados então quando ele apagou o campo lá não a menos que a menos que porque assim se você gravar guardar o log ad infinitum você nunca vai perder nada certo? mas tem organização que por uma questão de espaço vai chegar uma hora sei lá daqui a um ano eu apago o log do ano passado por exemplo porque eu quero economizar espaço aí eu não consigo mais voltar enquanto eu tiver o log eu volto para o momento que eu quiser do meu banco a gente vai estudar isso tá como é o seu nome? Igor Igor ó aqui isso é uma pergunta interessante o que o Igor está perguntando é não em que contexto isso não poderia ser uma remoção lógica ou seja ele não apaga de verdade ele bota lá um marcador e e no fundo depois deixa aquele espaço livre para reusar ou alguma coisa assim tá alguns bancos vão fazer isso tá certo? mas no fundo no fundo aqui neste nível de trabalho você não sabe o que ele está fazendo certo? você não sabe ele pode fazer do jeito que ele quiser ele pode apagar de verdade pode mal você não sabe e você nunca vai saber você não vai ter controle porque o nível de abstração da linguagem não se interessa por isso até por causa de outras coisas que a gente vai estudar mais pra frente que foi o que o Lucas perguntou aqui que é por exemplo a questão do log tá que você pode dizer ah eu só vou marcar que ele foi apagado né porque depois eu posso voltar mas a gente não faz isso desse jeito em box de dados a gente faz isso fazendo uma operação de rollback que a gente chama que a gente vai no log e vai de volta vai voltando as operações que a gente fez a gente consegue desfazer operações a gente vai ter que fazer isso de vez em quando pra manter a consciência do banco tá então é por isso mas pode ser que provavelmente provavelmente não certamente muitos bancos fazem isso tá porque é muito difícil você ficar rearrumando todo o banco toda vez que você paga alguma coisa mas isso é tudo você nunca vai saber se ele faz ou se ele não faz é transparente pra você você não vai ver isso tá set null significa o seguinte eu tenho uma chave estrangeira e chave estrangeira pode aceitar null ou não depende você que define mas vamos supor que você definiu que ele aceita null certo tá então se você definiu que ele aceita null e você botar essa cláusula set null que só pode existir se o campo aceitar null se você apagou o registro pra que eu aponto a minha chave estrangeira vira null só isso eu não apago o registro mas a minha chave estrangeira vira null mas obviamente tem que ser um tipo de registro que aceite null na chave estrangeira certo sei lá pessoa tem armário certo chave estrangeira pra armário tá aquele armário deixou de existir o que vai acontecer em pessoa eu não vou apagar a pessoa concorda não meu amigo você não é mais aluno da Unicamp mas por que eu não sou mais aluno da Unicamp não porque você tava cadastrando aqui que você tinha um armário e o cara apagou o registro do armário e aí aí tinha um cascade e você não é mais aluno da Unicamp não não faz sentido é melhor ter um set null ou seja você apagou o armário o campo que diz que você tinha um armário vira null por exemplo faz sentido certo é o que é set default set default é você pode eu não mostrei aqui porque não é muito comum mas você pode quando define um campo criar um valor default pra ele certo você pode definir de default tá é um valor default que na hora que o campo é criado se você não especificar o valor ele põe o valor default é você dá default e o valor default do campo certo então o set default é se você apagar pra que ele aponta e tiver um valor default eu coloco o valor default ao invés de colocar null certo tá que seria apontar um default sei lá entendeu tipo quem não tem armário específico tem um armário padrão que é um armarão lá onde todo mundo joga as coisas certo então quando apagar o seu armário você caiu no armarão certo tudo bem bom oi é a mesma coisa tudo a mesma coisa pra um update porque update é a mesma coisa que deletar né aquele campo lá não vai mais existir não porque você deletou mas porque você deu update não não peraí calma lá ah o default qual é o valor default no action é porque você me confundiu agora porque tem o default que eu acabei de falar e o default no action é no action se você não especificar é no action tá isso quer dizer por exemplo tem uma linha lá na tabela aí eu alterei um dos campos um dos campos não a chave que eu estou apontando ah não é qualquer campo não é só se for a chave porque é a única coisa que causa inconsistência bom mas aí nesse caso você gostaria provavelmente de fazer aquele campo que tem a chave estrangeira pra esse ID que está atualizado como um ID né é aí você colocaria cascade cascade atualização reflete porque note delete você a única coisa que você tem a fazer é deletar concorda update o cascade essa é até uma boa colocação o que é o cascade do update é você atualiza então você tem uma chave lá você mudou aí você reflete a mudança no seu aí você põe cascade tá então aqui eu fiz assim eu coloquei que eu tenho essa aqui é a tabela que faz o relacionamento entre cliente e placa lembra é a tabela de corrida ok e ela tem o primary key dela lembra o primary key dela é o ID do cliente a placa e a data do pedido são as três coisas são o primary key dela tá certo e a chave estrangeira ela tem duas chaves estrangeiras tá certo ela tem uma chave estrangeira pro CREAD tabela cliente coluna CREAD e eu coloquei no action pros dois certo e ela também tem uma chave estrangeira pra meu campo placa pra táxi placa também no action pros dois certo a recomendação mesmo tendo defaults é que você especifica em tudo essa é a recomendação deixa de preguiça pelo amor de Deus especifica tudo fala o nome da chave estrangeira é o mesmo porque eu não posso fazer diferente pode pode aliás muita gente faz diferente é tanto que você especifica por isso pode ser qualquer nome tá mas o default aqui não é o mesmo nome o default é a chave primária de lá se você não especificar ele vai pensar que a chave primária é de lá sempre não tem a ver com o nome mas eu recomendo sempre especifica cara deixa de ser preguiçoso especifica exercício vamos lá pra vocês agora vamos ver se vocês lembram de cabeça cadê o negócio de gravar aqui é junto bota na mesma folha falar sobre um outro comando legal chamado insert por que? porque até agora o que a gente fez foi criar um esquema a gente disse como a tabela é feita lindo maravilhoso mas agora tem que ter um jeito de tacar dado na tabela colocar dado lá dentro aí tem um comando chamado insert o comando insert é muito trivial certo insert int tabela o nome da tabela e aí os campos que você faz o insert se você quiser os campos a especificação dos campos é opcional certo aí depois vem values e os valores se você não especificar os campos você tem que colocar os valores de todos os campos na ordem certo que você especificou no esquema que é o mais comum tá fazer desse jeito então aqui ó deixa eu mostrar pra vocês ah primeiro deixa eu fazer uma coisa o corrida eu não botei lá no MySQL então eu vou botar o corrida lá certo jogar aqui pra ele criar a tabela corrida pronto criei a tabela corrida agora tem um outro cara aqui que tem alguns inserts tá vendo esses inserts são para inserir os dados de cliente táxi e corrida tá vendo ele insere esses dados na tabela aqui ó você vem aqui note que aqui eu não especifiquei quem são os campos por que eu não especifiquei porque eu estou colocando todos os campos na mesma ordem que está no esquema então eu não preciso especificar tá aí eu dou um play aqui ele executa tudo e pronto ele botou todos esses dados na tabela agora tá as tabelas agora estão repletas de campos então esse insert ele não tem muita graça certo esse exercício eu vou pular depois vocês saem em casa vamos falar sobre select o que que é o select o select é o provavelmente o comando mais usado em SQL e o mais genial certo o que que o select faz o select serve para eu acessar os dados recuperar os dados agora eu quero ir lá e quero puxar meus dados da tabela aí eu dou um select certo aí o select é assim aí isso é que você vê a generalidade do SQL o que na linguagem pra aqueles que não conheciam SQL quando tentaram criar uma linguagem é difícil criar uma linguagem tão compacta expressiva como é o SQL o SQL ele é dividido em três partes importantes você tem select aí depois você tem a primeira parte que é a parte que vai dizer o que que você vai retornar pra usuário from onde você diz quais são as tabelas que estão envolvidas e where que você vai dizer condições para filtragem e para fazer um negócio que a gente chama de join que eu vou explicar mais pra frente então vamos lá vamos brincar um pouquinho de select certo eu inseri todos esses dados e agora por exemplo select a gente vai aprender o select por exemplo é a melhor forma select asterisco frontax o que que faz ó tem gente conversando demais eu acho que vai vai ser candidato a responder perguntas select asterisco frontax o que que isso faz asterisco significa eu quero que você retorne todos os campos que tem na tabela então eu não quero dizer um por um quem são os campos eu quero que você volte tudo aí você escreve asterisco tipo não me enche a paciência e volta tudo tá frontax táxi é a tabela então ele vai retornar todos os campos de taxi certo bom mas aí depois tem deixa eu ver se tem mais coisa aqui deixa eu ver como é que estão esses slides aqui não não consegui não aí depois vem vamos ver mais aqui eu tô especificando o que que eu quero que ele volte ah eu não quero que ele volte tudo eu quero que ele volte só a marca e o modelo do taxi peraí aí não aí eu coloco aqui ó você tá vendo que na versão anterior ele retornou tudo voltou tudo da tabela tá todos os campos ah ah não não isso aqui esquece os nulos não tem essa tupa é porque o MySQL nessa interface fofinha ele tem um negócio você pode vir aqui você mesmo inserir os dados se você quiser e ele já faz o insert pra você então esse nulo é um campo a mais que ele botou se você quiser não ele pode botar um campo a mais você preenche e aí ele insere não quer dizer que tem uma tupa com o novo certo é isso que eu confunde realmente agora aqui ó ele só retornou os dois campos que eu pedi tá vendo que é marca e modelo porque eu especifiquei os dois campos então o que vem logo depois do select é ou asterisco pra ele voltar tudo ou eu digo os campos que eu quero certo agora eu posso fazer assim ó ó o where agora o where entrou em ação certo então eu digo assim ó retorne retorne todos os táxis onde o ano de fabricação é maior do que dois mil então isso é uma condição que eu coloquei no where certo quando eu der o play aqui ele vai como eu botei asterisco ele retornou todos os campos tá certo mas ele só retornou aqueles táxis cujo ano de fabricação é maior do que dois mil isso é o que vai no where é a cláusula de filtro então select from where é basicamente dizer de onde vem os dados tá certo dizer é qual a tabela né não quais são os campos que eu quero é a primeira parte qual a tabela e as condições de seleção ok vocês vão fazer agora dois exercícios e quem terminar o exercício pode ir embora são dois exercícios simples tá e aí quem resolveu o exercício pode ir embora deixa eu botar aqui é esse aqui ó não um só vou deixar um só pra dar uma canja pra vocês que eu tô com pena de vocês esse meu coração mole é que me acaba amém 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 amém